A CIDADE NO BRASIL A Amar Essa Terra e A Adotaram Como Sua Eu Gostaria De Dizer Que Parnaíba É Uma Cidade Importantíssima Para A História Do Piauí E Do Brasil Aqui Simplício Dias da Silva E Tantos Outros Parnaibanos Iniciaram A Luta Pela Independência Proclamando Em 19 De Outubro A Independência Do Brasil Independência Do Piauí Que Nós Tanto Comemoramos Todos Os Anos Neste Dia Mas Aqui Em Parnaíba Também Desde A Fundação Dessa Cidade Ainda Na Época Da Vila De São João Da Parnaíba Essa Região Figurava Como Uma Região De Grande Desenvolvimento Econômico Posteriormente Vários Ciclos Econômicos Nós Vivenciamos E Em Todos Eles Parnaíba Sempre Teve Uma Posição Preponderante Passamos Dificuldades E Quais Os Povos Que Não Passaram Por Dificuldades Mas Nós Estamos Construindo Já Há Dez Anos Uma Nova História Uma História De Vencer Dificuldades E Construir Uma Cidade Cada Vez Mais Bonita Uma Cidade Cada Vez Mais Limpa Com Povo Cada Vez Mais Educado Com Educação De Qualidade Com Universidades Fortes Com Novos Cursos Como É O Caso Do Curso De Medicina Desafiando Trazer Para Cá Novos Investimentos Públicos E Privados Também Empresas Que Estão Percebendo A Grandeza Dessa Cidade E As Oportunidades Que Aqui Tem Abraçamos E Recebemos Turistas De Braços Abertos Na Área Da Cultura Concursos Nacionais Já Tem Vindo Para Cá E Na Educação Nós Sabemos Que Estamos Até Desafiando É Financiar A Pesquisa Científica Esta Cidade Que No Presente Não Esquece Da Grandeza Do Seu Passado E Agora Nas Proximidades Do Dia 14 De Agosto Nos Preparamos Para Festejar O Dia Da Parnaíba O Dia Dessa Cidade Que Amamos Dessa Cidade Que Respeitamos Desse Povo Tão Acolhedor Tão Trabalhador E Que Todo Ele É Homenageado Neste Dia 14 De Agosto Então Eu Quero Mandar Minha Mensagem A Todos Os Parnaibanos Uma Mensagem De Fé De Confiança De Alegria Mas Acima De Tudo De Compromisso De Todos Nós Continuarmos Trabalhando Porque Com O Trabalho De Cada Parnaibano E Parnaibana É Que Essa Cidade Se Torna Cada Dia Melhor Maior Mais Desenvolvida Mas... De Alegria... Mas... De Alegria... E... Obrigado.